A cartilha lançada na comarca de Lajado facilita a compreensão dos pais que querem adotar uma criança. Ela reúne a experiência de pais que estão no grupo de apoio à adoção de Lajado e os prepara para receber na família a criança que tanto deseja. Essa cartilha vem como um instrumento facilitador, um canal de acesso a informações qualificadas para que todo aquele pretendente de adoção, e hoje nós não podemos mais falar, Andréia, em casais, porque a adoção pode ser feita por casais, por apenas uma pessoa e também por pessoas do mesmo sexo, casais homoafetivos. No Rio Grande do Sul há mais de 4 mil casais esperando por um filho, só que eles querem bebês. Hoje no Rio Grande do Sul há mais de 4 mil casais habilitados, pretendentes à adoção, e há 826 crianças aptas à adoção. Só que a adoção não é um simples cálculo matemático. Por que que há tantos casais, por que que há tantas crianças aptas à adoção, prontas para serem adotadas, e não ocorrem as adoções? Disse que não era só uma equação matemática, porque os perfis dos pretendentes, eles ainda estão muito estreitos. O trabalho do movimento de adoção, do grupo de apoio da adoção, do juizado, do ministério público, de todos que operam na área do sistema de justiça, é justamente ampliar esses perfis. Em Lajado, o grupo de adoção é destaque no Rio Grande do Sul. A justiça daqui dá uma atenção especial a pais que querem adotar. No de zero a um ano, de crianças de pele branca, de pele clara, com boa saúde. Quer dizer, ainda nós temos gargalos que restringem muito a adoção. Então, basicamente, o grupo de apoio à adoção, o movimento de adoção, ele visa a que se amplie, e isso nós fizemos, tanto no grupo de apoio à adoção, como aqui na sala de audiências, o nosso serviço social judiciário, o perfil, ele chega, assim, a um percentual muito alto, até seis anos de idade. De zero a um, como eu disse, é muito grande, né? E ele vai até seis anos. E depois de seis anos, ele cai a índices abaixo de quase zero. O grupo de adoção existe há seis anos e é coordenado por NAID. A cartilha reúne toda a experiência de pais que tiveram de esperar na filha por seus filhos. Essa cartilha, o objetivo dela é de colocar num documento todas as dúvidas que os casais que estão procurando essa proposta de ser pai adotivo, através de informações. Então, nós temos dentro da cartilha, o norte dela, é os dez passos que mudam destinos. E ali, então, está especificado onde a pessoa vai procurar, né? Para se cadastrar. Quais os documentos que são necessários para se cadastrar, né? Para ser o pai ou mãe adotiva. Os passos, entrevistas, a preparação. Tem uma parte da cartilha que fala sobre mitos e preconceitos, que é uma coisa que a gente sempre encontra pelo caminho. Cada vez menos, eu acho que até em função do trabalho que a gente faz, mas ainda existe, existem muitos mitos e muitos preconceitos em relação a isso. Mas o que a gente deixa bem claro durante toda a cartilha é que adotar é amar. No ano passado, houve nove adoções. Hoje, 60 pessoas na comarca esperam pela chance de serem pais adotivos. Nove adoções. O que ainda se vê em todo o Brasil, não só em Lajado, é que os casais ainda procuram crianças recém-nascidas ou até três anos de idade. E por isso a espera é muito grande. Porque essas crianças são em menor número. Uma criança recém-nascida é aquela mãe que, por um ato de coragem, por um ato de amor, eu sempre digo, ela coloca o seu filho em adoção porque ela não tem condições de ficar com essa criança. As outras crianças que estão em instituições de acolhimento, que estão no 300 de Gideon e na Saidã, são crianças já um pouco maiores. Então, o que a gente tenta no nosso grupo também é desmistificar isso e fazer com que mais casais aceitem pegar crianças maiores.